Shopping dos lustres está de cara nova, o Sidney deu uma remodelada na loja, decorou aí com muito bom gosto e agora a variedade de lustres, de plafons, arandelas, peças importadas lindas, né? Com banho de ouro, com murano, alabastro. Murano. Gente, tem cada coluna aqui, olha cada dica. As colunas são novas essas colunas, chegada agora. Então, aproveite que eles estão facilitando o pagamento acima de 200 em 4 vezes sem juros. Esportes também para a sanca, para você deixar a iluminação da sua casa mais valorizada, né? Ficar bonito tudo iluminado e com qualidade, tá? Só produtos de qualidade. Promoção, a gente começa mostrando para você com variedade de esportes. Tem esse aqui por R$ 11,90. Pode ser o branco ou o preto? Exatamente. Vidro jateado, R$ 11,90 na promoção. Vamos dar uma voltinha pela loja. Aqui você sabe, fala com o dono, tem estacionamento para o seu conforto, você pode vir tranquilo aqui na Rua da Consolação. Tem variedade, paga acima de 200 reais em 4 vezes sem juros. E muita promoção para você deixar a sua casa inteira bem iluminada. Agora aqui, ó. Essa luminária é completinha já, Sidney? Completa com lâmpada, reator eletrônico da Godoy, R$ 39,00. R$ 39,00? Agora uma outra geradinha para uma peça muito bonita aqui de Murano, esse plafon italiano. Preço antigo era quanto? R$ 49,90. Foi para R$ 29,90. Essa é uma promoção mesmo. Tá lindo esse, gente. Não dá para perder não, hein? Olha a variedade de lustres que eles têm aqui no Shopping dos Lustres. E tem também a ponta de estoque. Como é que funciona aqui fora, Sidney? Então, aí tá tudo com 50% de desconto ali aqui fora. Tem lustres, tem plafon, tem arandela. Plafon, arandela, tudo mais. 50% de desconto e tem estacionamento aqui, ó. Ao lado da loja para a sua comodidade. Esse é o Shopping dos Lustres e esse é o Sidney. Aqui você fala com o dono. Segunda a sexta das 8h às 19h, sábado até às 18h e domingo, das 10h às 17h. Rua da Consolação, 1970 e 2142. Telefone qual é? 258-8962. Aqui você fala com o dono. Shopping dos Lustres. Bem.